Boa tarde, que o Senhor te abençoe nessa tarde, te guarde, proteja, renova suas forças, a sua fé, te encha do Espírito Santo e cumpra as promessas dele na sua vida, muito bom estarmos aqui nesta tarde, para orar para você, para aclamar a Deus pela sua vida, para pedir que o Senhor venha te surpreender, porque Deus tem surpresas para você, nós já vamos orar daqui a pouquinho, só quero lembrar que todos os dias nós estamos aqui, de tarde às oito horas, eu volto à meia-noite e às seis horas da manhã, são seis orações diárias, com o propósito de abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, com o propósito de te aproximar mais de Deus, o mundo está tão perdido, estamos vendo tantas catástrofes, tantas atrocidades, vimos uma cena lamentável de um homem matando quatro crianças numa escola, parece que o amor de muitos tem esfriado, o amor de muitos tem infelizmente deixado de, ninguém mais tem sensibilidade, algumas pessoas não tem sensibilidade, não tem tranquilidade no coração, isso tem levado pessoas a fazer coisas terríveis, coisas horríveis, mas eu quero pedir que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre dessas pessoas maldosas, dessas pessoas malignas, dessas pessoas que fazem o mal e simplesmente fazem para aparecer, fazem, não estou falando desse caso específico, mas tem pessoas que a maldade está no coração delas, tem pessoas que a inveja brota de uma maneira assustadora, onde ela não quer vencer, ela quer ver a sua derrota, ela não quer ser feliz, ela quer ver a sua infelicidade, ela não quer uma família, quer a sua, não quer uma casa, quer a sua, não quer um carro, quer o seu, não quer um ministério, quer o seu ministério, por isso que o Senhor disse que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, e é isso que nós estamos vendo, o amor de muitos se esfriando, então eu vou orar por você, para Deus te guardar, para Deus te proteger, mas antes, deixa eu trazer uma palavra ao seu espírito, né, mas eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, se inscreva no nosso canal, pega também esse pedido, pedido, esse, ou melhor, nos comentários, faça o seu pedido de oração, deixa aqui por escrito, seu pedido de oração, por você, ou por alguém que você ama, ou pode deixar aqui também o seu nome, que daqui a pouquinho eu vou estar orando por você, vou estar orando pela sua casa, vou estar orando pela sua família, amém? Mas antes, eu quero trazer uma palavra ao seu espírito, a Bíblia diz que Jesus, ele morre na sexta-feira da paixão, descansa no sábado de aleluia, e ressuscita no domingo de páscoa, e quando Jesus ressuscita no domingo de páscoa, ele vai na casa onde os discípulos estavam reunidos, e quando ele chega ali, ele diz, paz, seja convosco, e os discípulos ficam maravilhados, ficam felizes, porque viram Jesus ressuscitado, passaram oito dias, Jesus volta, só que dessa vez, Tomé estava lá, Tomé da primeira vez não tinha visto Jesus, e Tomé disse, eu não acredito que ele ressuscitou quando os discípulos falaram, só acredito se eu ver as marcas dos pregos nas mãos, e Jesus dá de cara com Tomé, mostra a sua mão para Tomé e diz, Tomé, olha as marcas na minha mão, eu ressuscitei, o que eu aprendo com isso? As marcas de Jesus geraram autoridade, Jesus não precisava provar para ninguém que ele tinha ressuscitado, mas as marcas para quem não acreditava como Tomé, gerou autoridade, tem gente que não vai acreditar no que você fala, mas vai acreditar nas suas marcas, tem gente que não vai acreditar no que você prega, mas vão acreditar nas suas marcas, tem gente que não vai acreditar em nada que você diz, mas quando vê você uma pessoa marcada, por vitórias, por lutas, eles vão acreditar, a segunda coisa que eu aprendo com essas marcas de Jesus, essas marcas se tornaram um testemunho, Jesus não pregou para Tomé, mas as marcas de Jesus pregaram para Tomé, ei, o seu testemunho, ele vai pregar para muita gente, as marcas que você carrega, e com certeza tem muitas, eu tenho muitas marcas da minha vida, marcas de luta, marcas de dor, marcas de sofrimento, marcas de batalha, eu carrego elas comigo, e Deus me guarda, até hoje, isso se torna meu testemunho, as suas marcas vão se tornar o seu testemunho, terceira coisa que eu aprendo, que é interessante, as marcas do prego nas mãos, da coroa de espinho, da lança, da cruz, Jesus não venceu Jesus, Jesus venceu aquele sofrimento, ei, as suas marcas não te venceram, olha você viva aqui hoje, as suas marcas não te venceram, você deu a volta por cima, você triunfou, porque Deus é contigo, então meu amigo e minha amiga, você venceu essas marcas, você venceu o seu passado, e a última coisa que eu aprendo, é que as marcas nos revelam que nós somos fortes em Deus, Jesus muitas vezes permite você passar por algumas marcas, sabe porquê? Porque Ele vai te fortalecer para você superar todas elas, não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, mas Ele permite você passar, porque Ele sabe que você vai suportar, porque Ele te fortalece para você não entregar os pontos, vamos orar agora? Vamos falar com Deus, oremos, grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração neste momento, que o Senhor possa abençoar cada um que clama comigo, Deus está te abençoando agora, as suas marcas não te mataram, mas você venceu todas elas, essas marcas te deram autoridade nesse assunto que você mais passou luta, é nesse assunto que Deus está te dando mais vitória, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, e declaro vitória, restauração, milagre, bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, haverá testemunho para você contar, haverá bênção para você declarar, haverá milagre para você dizer, que você superou essas marcas, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, amém Jesus, graças a Deus, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está com você, pegue o link dessa oração, encaminhe agora nos seus grupos do WhatsApp, encaminhe também no seu Instagram, lá no direct das pessoas que são os seus contatos, põe também no seu Facebook, e me ajude a levar a palavra de Deus, Jesus falou, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, você enviando esse link, através das suas redes sociais, você está me ajudando, a levar a palavra de Deus, um abraço, e até amanhã nesse horário, em nome de Jesus.